Opa, tudo bem? Seguinte, se você chegou até esse vídeo procurando mais informações sobre o Libgeo, eu tenho um alerta para te fazer então, é importante que você assista esse vídeo até o final pra você não correr o risco de ser enganado. Mas, antes deixa o like nesse vídeo, e deixa um comentário dizendo onde foi que você conheceu esse produto, foi no Facebook ou em algum outro lugar, deixa um comentário aqui embaixo me dizendo. Seguinte, o alerta que eu tenho pra te fazer, é que devido ao grande sucesso desse produto, muitas empresas maldosas acabam falsificando ele, essas empresas acabam falsificando, e vendendo pirata por aí então, toma cuidado, não compra em qualquer lugar, tem muita gente comprando esse produto em sites como Mercado Livre, OLX, e se dando mal todo mundo sabe que o pirata, além de não funcionar, ainda pode fazer mal pra sua saúde, e pra você não correr o risco de compra o produto falsificado, eu, vou deixar aqui embaixo o link do site oficial, o link do fabricante pra você comprar o produto original, então, clica no link aqui embaixo na descrição, ou no primeiro comentário que você vai direto para o site do fabricante, e vai poder comprar com toda segurança, sem correr o risco de comprar o falso, beleza, eu fiz esse vídeo aqui pra te ajudar, e deixar esse alerta pra você, então é isso, valeu um abraço, e fica com Deus.